Oi pessoal, tudo bem? Sou a doutora Juliana Panceira e hoje eu vim aqui falar pra vocês um pouquinho sobre um assunto polêmico que tá rolando nas redes sociais e nas mídias de notícia em geral que é o chip da beleza Por que eu resolvi falar sobre esse assunto com vocês? Porque além de eu receber no meu consultório muitas pacientes que já fizeram o tal do implante do chip da beleza que não é um chip, tá? É um tubinho mas isso eu vou mostrar pra vocês já já e que tiveram efeitos colaterais bem ruins existem riscos na utilização deste tipo de hormônio para fins estéticos Então o que eu quero explicar pra vocês é que não é tão maravilhoso quanto se pinta por aí e que todas as vezes que você vai lidar com hormônios você precisa estar tendo um acompanhamento de um endocrinologista de um profissional muito orientado, capacitado e ético, tá? Então vamos lá O chip da beleza é um tubinho que o médico normalmente coloca uma quantidade de hormônio e vai implantar esse tubinho embaixo da sua pele normalmente eles colocam ali nas costas na parte de trás das costas um pouquinho acima do bumbum e ele é bem pequenininho, normalmente não dá pra ver algumas pessoas dá pra sentir, algumas pessoas não ele não é visto no raio-x então esse já é um risco, tá? porque esse chip teoricamente ficaria aí 3 anos implantado liberando hormônio continuamente o que acontece? e que já aconteceu? existem casos de você ter efeitos colaterais ruins e querer tirar, interromper a utilização desse hormônio e o médico não conseguir achar o implante pra retirar e você ficar com essa carga de hormônio excessivo contínuo sem conseguir interromper essa medicação isso é um dos riscos, um dos piores riscos que tem na colocação desse chip outra questão é que é hormônio, tá? a gente não deve utilizar hormônios e reposição hormonal pra fins estéticos então o nome dele já tá a fama dele já tá errada chip da beleza hum, né? a gente não pode usar hormônio pra te deixar mais bela então assim, a gente só pode usar hormônio se você tiver deficiências hormonais então se você tá com deficiência hormonal a gente repõe o hormônio se você tá com excesso de hormônio a gente faz alguma coisa pra inibir a produção desse hormônio e diminuir agora, se você está com seus níveis hormonais dentro dos limites ideais é muito perigoso a gente entrar com uma dose maior de hormônios pra você porque vai ter efeitos colaterais no caso do chip da beleza o que eles prometem? prometem que isso vai deixar a sua pele mais bonita que você vai ficar mais disposta que vai acabar com a sua celulite você vai ganhar mais massa muscular e vai emagrecer e o que vai acontecer realmente com a maioria das mulheres? você vai aumentar a queda de cabelo pode deixar a sua pele mais oleosa e ter mais acne vai engrossar a sua voz vai ter um aumento de clitóris e se você não tem uma alimentação correta e uma rotina de atividade física regrada e intensa você vai ganhar peso ao invés de perder então, ele não é tão milagroso assim e não é só maravilhas e por isso que a gente por isso que tem tanta polêmica ele pode ter sim alguns efeitos legais para quem precisa do hormônio agora, para quem não precisa e se essa dose do hormônio estiver muito acima do ideal você vai ter efeitos colaterais e são efeitos colaterais bem ruins e se você começar a ter esses efeitos colaterais e precisar interromper o uso da medicação e o médico não consegue encontrar o chipzinho para retirar o que é que você vai fazer? sempre que você vai mexer com os seus hormônios é muito importante você pensar muito bem se realmente tem necessidade se tem indicação e se não é só uma vontade momentânea de ficar igual a menina lá que apareceu no Instagram normalmente, os médicos que estão colocando este chip esse implante justificam dizendo que colocam esse implante só em pacientes que têm indicação que seriam pacientes que têm TPM muito exacerbada que têm muitas cólicas que querem e por esse motivo querem interromper a menstruação só que como eu sempre digo sempre que você vai usar uma medicação principalmente hormônio você tem que colocar na balança risco, benefício os benefícios que isso vai te trazer compensam os efeitos colaterais que ele pode te trazer você se sente realmente tão mal no seu período pré-menstrual é necessário mesmo interromper a sua menstruação para que você entre no risco de usar esses hormônios além disso tudo que eu falei esse tipo de hormônio pode aumentar também a chance de você ter trombose e vários outros efeitos colaterais então fica aqui a minha dica o chip da beleza não vai te deixar mais bela se você não tiver realmente uma rotina de atividade física e uma dieta super restrita e pelo contrário ele pode te deixar com muita queda de cabelo e com muita acne e com uma voz grossa então pense muito bem procure um bom profissional e não saia fazendo reposição hormonal sem indicação sem orientação médica isso é muito importante pode interferir muito na sua saúde se esse vídeo te esclareceu tirou algumas dúvidas se você gostou curte compartilha com as amigas e com os amigos também e se inscreve aqui no canal e até a semana que vem tchau 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 tchau